No júri passado, o julgamento se realizou sem nós termos um laudo de que provava da relação de umas mãos que foram encontradas no quarto, na fechadura, mãos com sangue. Então, quando teve o júri passado, esse laudo não chegou a tempo, entendeu? O que eu fiz? Pedi para o juiz que eu queria que o julgamento fosse adiado em relação ao Roosevelt Gemak, mas não aconteceu, ele resolveu fazer o julgamento. Mandei constar em ata, constando em ata, eu expliquei qual a motivação, o porquê de eu recorrer, preparei o recurso, fui para o tribunal, fui fazer a defesa oral lá em cima, em relação ao meu cliente, e para minha surpresa, a desembargadora, que é relatora do caso, abriu para todo mundo, anulou o julgamento em geral. Quem estava solto, está aqui respondendo, que foi absorvido, né? E quem estava preso também, estão presos há quase seis anos. E sobre a questão do resultado do júri de hoje, o que você espera? Olha, eu, em relação ao meu cliente, tá? Isso é verdade, essa condenação. Não tem como dizer que nenhum estava na cena do crime, pelo que o Rosival falou comigo e pelas provas que tem dentro do processo. Realmente todos estavam, né? Então agora cada advogado vai fazer a defesa do seu cliente, né? O meu cliente tá consciente dessa condenação dele, ele estava na cena do crime, então não tem porquê eu pedir a absolvição dele. E aí E aí E aí E aí